Doído e não amor fingido, ele causou O amor é o campo da cultura, onde está o invadido O Brasil foi quem criou O amor é o campo da cultura, onde está o invadido O Brasil foi quem criou O amor é a trono da verdade, a vença a majestade Viste o nosso Senhor O amor é a trono da verdade, a vença a majestade Viste o nosso Senhor O amor deve ser bem tão fundo, mas não é em todo mundo É para quem acreditou O amor é o campo da harmonia, onde eles são, se rezem todo dia O amor é o campo da harmonia, onde eles são, se rezem todo dia O amor é a trono da verdade, a vença a majestade Jesus Cristo salvador, ele é que me guia O amor é a trono da verdade, a vença a majestade Jesus Cristo salvador, ele é que me guia Senhor Jesus Cristo salvador, ele é que me guia O amor é o campo da verdade O amor ele como aberto Jesus Cristo apresenta Senhor Deus onipotente Como céu recebi Vosso amor universal que brindou o planeta Terra com o sacado vivo de vossa presença. Senhor Deus Almighty, nós somos parte da Tua Universal Love que nos providou o planeta Terra com o tabernáculo vivente de Vossa presença. Nós te pedimos, Senhor Onisciente, que apareçam de Teus filhos Matthew White Butcher e Aster Hamilton's Horses e abençoe, Senhor, esta união. Nós pedimos que o Senhor hominiscente sustentasse isso, seus filhos Matthew White Butcher e Aislinne Hamilton's Horses e abençoe a esta união, Senhor. Que eles conheçam o verdadeiro ensinamento de fortes filhos do Senhor e Senhor Nosso Jesus Cristo Redentor. Que tenham uma vida de paz e prosperidade. They know the true teaching of your son and our Lord Jesus Christ, the Rizinha. And may they have a life of peace and prosperity. Na alegria desta ocasião que este casal recebe, vossa divina bênção, pedimos, Senhor, firmeza e coragem para atravessarem juntos o caminho da existência terrena, um fortalecendo o outro. Que este compromisso firmado vença ao Santo Cruzeiro, que esteja presente todos os dias na alegria e no amor de contemplar o sol, a lua, as estrelas, a terra, a floresta e as flores como filhos de Deus, rodeiros da glória eterna. Amém. Que este compromisso made before the Holy Cross, the universal symbol of your remission, be present every day in the joy and love of contemplating the sun, the moon, the stars, the earth, the forest and the flowers, as children of God and heirs of eternal glory. Amém. 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 Mulher, que Deus pôs para se amar, é preciso prestar atenção, nesse mistério que há, um homem e uma mulher, que Deus pôs para se amar. Dentro deste recinto, eu sinto todo o poder, todos os nossos carinhos, Deus paga o mesmo ser. Dentro deste recinto, eu sinto todo o poder, todos os nossos carinhos, consagram o mesmo ser. Saudados os pensamentos, oceano a despertar, quem segue nessa dança, o amor não acaba chegando. Saudados os pensamentos, oceano a despertar, quem segue nessa dança, o amor não acaba chegando. Saudados os pensamentos, oceano a despertar, quem segue nessa dança, o amor não acaba chegando. Saudados os pensamentos, oceano a despertar, quem segue nessa dança, o amor não acaba chegando. Saudados os pensamentos, oceano a despertar, quem segue nessa dança, o amor não acaba chegando. Saudados os pensamentos, oceano a despertar, quem segue nessa dança, o amor não acaba chegando. Saudados os pensamentos, oceano a despertar, quem segue nessa dança, o amor não acaba chegando. Saudados os pensamento, que oceano a despertar, quem segue nessa dança, o amor não acaba chegando. Amém. Tempo novo! Então, vai fazer os votos. Depois dos votos, o beijo. Depois dos votos. Então, os votos agora. Pode falar pra todo mundo ouvir. Pode falar pra todo mundo ouvir. Tchau! 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 Tchau!